O nome dessa música é Proverá. Pode a terra não dar frutos, não ter nada o que colher. Pode crer que há um amigo pronto pra te socorrer. Quando te faltar recursos ou alguém pra responder. Pode crer que há um amigo pronto pra te socorrer. Quando menos se espera, um problema sempre vem. Nessa vida me responda quem não tem. São as dívidas que vencem. É doença, é depressão. Já não há mais esperança, solidão. Quem virá em teu socorro nestas horas de aflição? Quem irá te ajudar, te dar a mão? Só existe um amigo e é quem vai te sustentar. Proverá. Tudo que você precisa, ele proverá. Proverá, proverá. Tenha fé que Jesus Cristo proverá. Proverá, proverá. Proverá, proverá. Proverá, proverá. Tenha fé que Jesus Cristo proverá. Proverá, proverá. Proverá, proverá. Proverá, proverá. Esse amigo jamais te abandonará. Que Deus abençoe. Deus proverá. Tuve abençoe. Tchau, tchau, tchau.